O meu nome é Senito Flores, eu vou posteiro do Piquete Lasca, na tradição, hoje é 20 de setembro, nós temos uma festa grande, fizemos um destino muito bom, graças a Deus está pesado o tempo, mas foi um bom destino, estamos aqui com o grupo tocando, eu quero agradecer a todos aqueles companheiros que me acompanharam, que nos tivessem conhecido, muito obrigado a todos, quero agradecer também, o Sr. Hernando da Prato, que está aqui entrevistando, muito obrigado a ele, que agradeço. Vai um abraço para o nosso amigo Hernando, a Prato, que é presente, ele é colega músico, vai um abraço, Hernando. Obrigado, obrigado. Alô, Bacis? Alô, Tio Boa. Deixa eu prosseguir, adiós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.